Esse é o painel de LED com a função de cronômetro, eu já deixei programado na tela do cronômetro e aqui pelo aplicativo a gente consegue fazer toda a modificação, como iniciar a contagem também é possível pausar e fazer o reset eu deixei programado três telas, já deixei um texto setado na memória também coloquei dois arquivos com hora e o cronômetro junto na mesma tela vamos clicar para iniciar e por mais que a energia seja interrompida do painel de LED ele vai continuar fazendo o que faz